Fala galera, Madj na área, e hoje aqui no canal, mais uma vez, Call of Duty Black Ops 3, então vambora lá sem enrolar, vamo lá que hoje o Madj vai caçar, mas não vai caçar veado, alce não, vamo caçar gente, vambora, vem com o Madj. Há filha da mãe, Mendoza, não sei porque cara, mas não sou muito fã de argentina, toma, se esconde aí seu bosta. Corre. Tem um passo lá, ó. Tem um passo aqui, cara. Quer ver que tá aqui? Olha lá! Olha lá ele, cara! Ai meu Deus, eu morri! Nossa, salvou, cara. Você viu onde o cara tava escondido, cara? Fala sério, meu irmão. Tem que ser muito lixo pra fazer isso. Opa! Descobriu alguma coisa aqui. Morre, caraca! Demora muito pra eu morrer, cara! Pela... Olha o ping! Agora que eu vi o ping! 170 de ping, cara! Nossa senhora! Tá vindo aqui, ó. Morre! Morre, morre! Aqui embaixo, aqui. Aqui sempre tem, né? Morre! Morre também! Deixa esse camp. Tomei! Ah, meu Deus! Oh, tem aqui em cima. Ai, ai, vou morrer! Quase! Nossa, cara! Morre, morre, morre! Galera, pra quem se inscreveu no canal, por causa do Call of the Wild, eu vou continuar com o Call of the Wild, primeiro porque é um jogo que eu gostei demais, achei super válido fazer uma série dele, vou continuar jogando. Mas o meu canal, o nosso canal, é um canal de games em geral, cara, então eu vou trazer de tudo que eu puder, de lançamento, jogo que eu curto, jogo que a galera pede e que esteja na minha possibilidade de comprar, por quê? Eu compro com o meu dinheiro, cara, eu não ganho nada do YouTube, meu canal é pequeno, é canal novo, eu não tenho renda do YouTube, o YouTube não me dá nada, nenhum centavo, nenhum jogo, nem nada. Então, tudo que tiver dentro das minhas possibilidades de trazer pro canal, que eu achar válido, que eu achar interessante, eu vou trazer, entendeu? Não só Call of the Wild, não só Call of Duty, eu trago jogos em geral, se vocês forem dar uma olhada aí nos meus vídeos, eu tenho de tudo quanto é tipo de jogo, entendeu? É um canal de games, e não exclusivo de um único. Ai, morre, morre! Ai, morri! E não exclusivo de um único jogo. Então, galera, é... Hoje eu tô com uma partidinha de COD, amanhã eu posso estar com um lançamento. Eu vou voltar com Call of the Wild, só que, infelizmente, o jogo conta com pouco conteúdo, porque foi recém-lançado. Morre, 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 morre! Foi recém-lançado, então ele conta com poucos conteúdos, poucas armas, poucos animais. Se eu ficar fazendo só Call of the Wild, por mais que eu goste, vai acabar ficando cansativo, vai acabar ficando maçante pra mim e pra vocês. Então eu tô dando uma quebrada nisso aí com outros jogos, e assim que tiver novos conteúdos, que diminuir a quantidade de bugs do jogo, né, com atualizações, aí a gente volta com um jogo melhor, né? Rodando de forma mais consistente, com menos bugs, porra, quase que eu morro. Morre aí! Ai... Agora deixa eu concentrar aqui, galera. Toma! Gostou, né? Tem que ficar ligado nesse maluco, esse mendonça aí, que ele é camperzinho mesmo. O cara fica parado esperando você passar. Morre, 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 morre! Ah, tem um monte ali! Vaza, vaza! Ai, caramba! Porra, eu tô escrevendo, cara! Ah, morri, já era! Puta que pariu, cara! Apertei a tecla aqui e comecei a escrever, cara! Que merda! Porque, também, na verdade, galera, eu não criei o canal pra fazer um game específico, entendeu? Eu não quero... Toma! Morre! Eu não quero me prender a um jogo só, porque eu fiz um canal de games, cara. Então, meu canal é games em geral. Corre, não! E não de um jogo específico. Morre, morre, morre! E não de um jogo específico. Porque, na verdade, é muito fácil você criar um canal de um jogo só, né? Pegar aí aquela comunidade do jogo e fazer o canal crescer. Do que... Morre, 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 morre! Do que ficar ali... Lançando cada dia um jogo, Que é até mais difícil pro crescimento do canal. Só que a minha intenção é essa, cara. A minha intenção é um canal de games, é um canal... De jogar lá eu vou morrer. Já era. É um canal de jogos em geral. Eu não... Eu não sinto a necessidade de me prender, de ficar numa zona de... De conforto. Porque um determinado jogo... Tem grande visibilidade, ou tem grande público. Porque se fosse assim, eu tava fazendo Minecraft. Ai, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Puts, cara. Morri pra bomba de novo. Entendeu? Eu não fico na zona de conforto. Eu quero fazer qualquer jogo, cara. Se eu fizer um jogo lá e tiver, pô... Duzentas, trezentas, quinhentas visualizações... Pô, ótimo. É o que eu pretendo. Mas, não é por isso... Morre, vai, vai. Fica campeando aí mesmo. Mas, não é por isso que eu vou ficar só nesse jogo, cara. Não é a minha intenção. Eu quero fazer... Jogos em geral, e é isso que eu vou fazer. Entendeu? Não vou ficar num jogo só. Mas, Call of the Wild, pra quem curtiu... Pode ficar tranquilo que vai continuar no canal, firme e forte. Só tô esperando ter alguma melhorazinha no jogo. Ah, você achou que eu ia me correr, né? Só tô esperando, vou voltar, ó. É assim que a gente pega, tá vendo? O cara acha que a gente correu? Morre. E a gente voltou. Vou por aqui. Vou por aqui, que eu acho que tem... Ai, passou por mim ali. Não passou? Morre. Tem muito canal aí que fica em zona de conforto. É, faz GTA. Aí tem grande visualização. Muita gente curte GTA. Ah, o cara não faz mais nada. Morre aí. O cara não faz mais nada. Só fica no GTA. Eu não quero isso, cara. Meu canal é de games, cara. E vai continuar sendo. Entendeu? Ai! Porra, que sacanagem, cara. Deixa eu me concentrar aqui, galera. Acho que eu já falei demais, já. Mas o recado que eu quero dar é esse, cara. Se você curte games em geral, você tá no lugar certo. Agora, se você quer um canal de um jogo só, no YouTube é o que não falta, né, cara? Olha de onde o cara me matou parado, cara. Ah, vai me matar de novo? No YouTube é o que não falta. Tem uma porra de canal aí com conteúdo maneiro, com conteúdo... É. Não é diversificado. O cara fica num jogo só, mas, porra. O que ele faz... Ai, meu Deus. Não, faz bem feito, né? Pode se dedicar a um jogo só. E acaba até sendo mais fácil de trabalhar com um jogo só. É muito mais prático. Morre aí, morre aí. Se você fazer um jogo só. Vou roubar essa caixinha aqui, mas a gente vai acabar o jogo. Acabou. Cara, nem camperando, esses caras não conseguem ganhar. Fala sério. A Camila come, hein? A Camila é cavalo, hein? Galera, essa partidinha acabou muito rápido. Eu vou jogar mais uma na sequência aí pra gente. Fica por aí que eu vou jogar mais uma. O Quan não deixa eu jogar, cara? Não deixa eu matar ninguém? Aguenta aí, Quan. Deixa pra mim também. Aí, vamos lá, galera. Na outra partida eu falei demais. Agora nessa aqui é concentração pura, hein? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vou pegar a nave mãe. Ah, vou morrer. Puta, que pariu. Já começar morrendo não é bom. Porque o estilo de jogo que eu mais gosto, cara, é FPS. É o que eu mais curto é FPS, corrida. Só que... Franco atirador, é? Bota a cara aí, vai. Ah, meu Deus. Tá pior que na outra. Pelo menos o ping agora ajeitou. Eu acho. Meu Deus do céu, cara. Esse cara tava aonde? Tá osso. Essa tá osso. Eu tô morrendo. Tô, 0 barra 3 já. Olha só, 0 barra 4. Calma aí, galera. Deixa eu respirar fundo aqui. 6... 8 a 15 pros caras. Vocês tem noção? Tá 9 a 15. Aguenta aí. Vou ligar o... Vou ligar o hack aqui. A galera pira. Você não pode... No PC você não pode jogar bem que você é hack, cara. Vai, bota a cara. Vai, bota a cara. Calma aí, seu cego. Tá cego. Não me viu ali. Tem nem ouvindo por aí, Cone. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Morre. Ah, meu Deus do céu, cara. Esse choque... Pega longe, cara. O cara não me acertou o tiro, mas o choque expande. Expande. Vem, vem. Bota a cara agora. Morre aí. Vem. Cara, não pega o tiro. Olha só que absurdo. Toma. O Nascost me mata. Meu Deus. Desse jeito aí eu não pego o Nave Mãe. Morre, morre. Olha o tempo que demora pra morrer. Pelo amor de Deus, cara. Vante inimigo avistado. Nossa, não morre, cara. Maravilha, ele é absurdo, né? Vai, corre. Você tá camperando aí, cara? Nossa. Tá brabo, hein? Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá achando que vai pegar nas costas, né? Se quiser pegar nas costas, você vem na ponta do pé. Morre. Morre. Corre, corre. Toma. Ai. 9, 9, cara. Fala sério. Morreu. Deixa eu ver se eu pego aqui em cima. Tá vindo aqui. Opa, vai aonde? Corre, corre. Correu. Chega e mata. Toma. Toma. Toma também. Toma também. Toma também. Fica esperto. Dá tempo pra mais um, hein? Dá pra mais um ainda, hein? Toma. Ali que dava tempo. Volta, volta. Tá por aí, Coine. Tá por aí que eu vou por aqui. Morre. E, ó, volta. Matado. Morreu. Morre também. Vou botar aqui o espectro. Pronto. Vem, espectro. Vem. Vem, papai. Vou morrer agora, ó. Morreu. Tá aqui do meu lado, filho da mãe. Bom, vamos lá. Agora falta pouco pra nave mãe. Mais, dois kill, acho, três kill, acho que eu pego nave mãe. Negócio é não morrer. Bota pouco, hein? Dois kill. Ah, eu vou morrer. Quer ver qual eu vou morrer? Ah, eu vou morrer nas costas. Ai, meu Deus. Tirou minha nave mãe. Ah, miserável. Porra, tirou minha nave mãe. Miserável. Que sacanagem. Ai, coi. Vamos lá, vamos lá. Tá vindo aqui. Ah, tá de snipe, hein. Ó. Morreu. Morre. Não adianta fugir. Opa, pega, pega. Pega, pega, pega. Vou pegar aqui. Morre. Isso, garoto. Acabou. Recursos do CDP removidos. É isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E... Fui. Minha nave não sempre pede mais. Mensinham. Sayonara. Amém.